Música Desde tudo quanto eu tinha, fiquei no mundo chocado Igualzinho com o cendom, vivendo desesperado Lá embaixo de uma ponte, representa meu sobrado Na beirada de um barranco, onde o rio passa encostado Naquele cantinho pobre, o cobertor que me cobre É sempre o vento gelado Uma noite eu tive um sonho, na minha pobre pousada Uma jovem muito rica, me falou desesperada Eu sou aquela azeitona que faltou na sua empada Você vai pra minha casa, vou lhe dar uma empleitada Não tem nada perigoso, é um serviço gostoso Não tem coice nem inchada Eu fui lá pra casa dela, que beleza de morada Uma banheira de luxo, já estava preparada Goiando por cima da água, tinha rosas desfoliadas Eu tomei aquele banho, lavei a vida cansada Sujeira e pó de estradão, na minha vida de campo Virou rosas perfumadas Lá no quarto, cor de rosas, estava a minha empreitada Morena cor de canela, bonequinha bronzeada A cabeça até os pés, não estava faltando nada Uma linda camisola, lindas cores estampadas Camisola transparente, estava na minha frente Descobriu da madrugada Um mundo maravilhoso, a porta pra mim abriu Mandei a miséria embora, bem pra longe ela sumiu Descobriu o mapa da mina, a sorte pra me sorrir Mulher bonita, riqueza, lá do céu pra mim caiu Pra matar o meu desejo, ela foi me dar um beijo Eu caí dentro do rio